No vídeo de hoje, galera, vamos novamente jogar aquele game incrível e gratuito que tá todo mundo jogando, o Fortnite. Vocês gostaram muito do vídeo anterior, principalmente por causa da edição que foi feita no vídeo, vocês elogiaram bastante, então por que não fazer outro, né? E a Epic Games também gostou demais do vídeo e tá pedindo pra gente jogar de novo. Então, vamos lá! Lembrando, galera, que essa edição é feita pelo Caio, um editor aqui do canal, beleza? Queria agradecer também a Epic Games por novamente nos convidar, lembrando que Fortnite Battle Royale é totalmente gratuito, jogo onde você luta com mais 99 jogadores e também pode jogar em esquadrões. Baixa aí pelo meu link que é sucesso e bora pra aquele gameplay cabuloso editado insano! E aí, galera, tamo aqui no Vinder Bus! Como? Busão escolar voador tenebroso, ônibus de batalha sinistro e vamos pular na área melhor que a gente conseguir. Agora vai ter galera pulando aí, rapaziada já caindo cabulosamente. Hoje vamos tentar, né? Pelo menos ficar entre os 10, né? Será que a gente consegue? Não vai dar não. Não sei, vamos lá. Já vou pular aqui, já pra ficar demorando muito pra pular, já viu, né? Eu vou tentar cair naqueles bagulhos cabulosos ali na frente, ó. Naquelas casinhas ali, ó. Tô ligado que ali vai ter uma arma azul e uma poção de escudo cabulosos. Um suquinho sinistro pra nós ficar... Priadão! Pra gente já começar forte, já e já matar todo mundo e já descer tiro no todo mundo. Entendeu, mano? Vamos lá, rapaz. Hoje, infelizmente, eu não caí com a personagem Lara Croft. Ai, danada. Vou cair nessa casa aqui, ó. Aqui eu tô ligado que vai ter as armas poderosas. Eu já tô vendo um baúzão lá dentro, ó. Não, não tô vendo não. Tô vendo coisa. Quando eu falo isso? Eu sou louco. Mas eu tô escutando o som de baú. Aí, falei pra você? Já achei uma arma aqui, ó. Abre a porta aí, abre a porta. Ó o baú aí. Vai ter uma poção de escudo aqui, né? Ah, queria pôr... Mas ajuda, né, ô? Kit médico, mano. Kit médico já. E tem mais baú aqui. Vamos cavar aqui em cima aqui, ó. A gente já vai catar o baú monstro que tá aqui em cima. Aí, mano. Arrebenta esse negócio aí. Antes que os outros players venham. Sai daí, lareira. Eu preciso limpar aqui pra eu construir. Deixa eu construir uma escada aqui. Olha, mais kit médico. Mas não tem mais espaço. Ué? Cadê a p*** do baú? Sumiu! Não achei baú nenhum. Nossa, que merda. Tá, beleza. Agora eu tô preso aqui. Não consigo passar. Passa aí, filho. E aí, rapaz. Por que que faz barulho de baú quando não tem baú? Não sei. Ah, vai se ferrar. Então vambora. Vai, vamos correr daqui. Nossa, achei que essas borboletas eram alguém já. Vamos ver onde que tá. Vixe, eu tô bem no meio da bolha tenebrosa. Tô ligado que aqui não tem ninguém. Então eu já vou correr pra aquela casa ali e já pegar mais coisa. Se aparecer alguém, eu já desço o tiro na fuça já. Porque eu já tô brabo, hein? Eu tô brabo. Essas armas eu nem quero, não. Essas bosta aí. Isso aí não mata nem... Nem mula. Nem nada. Nem mosca. Olha aqui. Tem umas... Vamos subir a escada. Lá em cima vai ter alguma coisa que eu tô ligado. Mano, eu já tenho essas armas. Eu quero aquela poção de escudo. E aqui não tem nem baú. Porque eu não tô escutando o som. Cara, não tem nada aqui, velho. Nada mesmo? Ah! Tô ficando bravo, hein? Eu fico puto. Tá beleza, então. Tá beleza, então. Vamos cair fora daqui. Pra onde que eu tenho que ir? Eu tenho que vir pra cá. Hoje eu vou com a cara e com a coragem, hein? Bom, pelo menos... A gente arrumou uma arma verde, né? Se tivesse uma azul seria melhor, mas... Ô, louco. Tiros. Tiros. Eu ouço tiros. Abaixo que eu cuido o tiro. Não olha pra cá, não. Não olha pra cá, não. Ele tinha uma poção de escudo. Tem algum arrumado me atirando em mim aqui. Se esconde, se esconde. Matei um arrumado. Preciso daquela poção de escudo ali. Peguei a poção de escudo. Agora eu quero que se f... Tem uma arma azul ali. Eu preciso daquela arma azul também. Ô, ele tem umas balas aqui, velho. Tá atirando em mim. Um arrumado até batendo o microfone aqui. Cadê? Tá pensando o quê, rapaz? Eu sou... Olha lá, eu com os... Em cima do telhado, ó. Filha da p***. Nossa senhora. O cara aqui tá boca suja, hein? É o meu personagem que fala palavrão, tá, galera? Não sou eu, não. Tem que pôr a culpa em alguém, né? Que é o Family Friendly do YouTube. Censura os palavrão aí, editor. Censura os palavrão aí. Eu tô muito exposto aqui, mano. Cara, se não fosse a poçãozinha de escudo, onde é que eu tô? Eu tenho que... Tá atirando na onde, filho? Eu tô aqui, ó. Atrás da pedra. Você está errando se gastando bala à toa, imbecil. Eu vou pra cá. Eu tô bem no meio da tempestade, cara. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Deixa eu correr pra cá, que eu já matei um... Opa. Tô vendo uma movimentação ali. O cara deve estar de sniper, certeza. Olhar a retaguarda aqui. É sempre aquela retaguarda que um filho da p*** me mata. Eu vi alguém se mexendo ali, ó. Tô me sentindo exposto aqui, às vezes não faz ideia. Você vai morrer. Eu queria correr pra aquela casinha, mas agora eu tô com medo de correr pra casinha. Puta, ninguém vai me matar, não. Porque eu sou o Gigaton. A parada aqui também não vira, né? Ah, uma casinha aqui, ó. Entendeu essa casinha? Não tem nada. Tem uma munição meio merda, mas... Tá, beleza. Eu sou o c***. Vou ficar aqui de camper, ó. Caralho, não tem mais ninguém aqui, mano. Cara, eu tô bem no meio aqui do coisa... É, rapaziada. O negócio tá tenso aqui, mano. É difícil, velho. Muito, muito, muito. O que dá pra eu construir aqui? Tem um negócio deitado, é uma pirâmide. O quê? Tá vendo? Quando você evita o confronto, você fica vivo. Dá pra ficar entre os 10. Só que tem um problema. Você ficar evitando o confronto, você não vai pegar arma boa pra matar os caras no final. Então, não adianta muito. É verdade. Porque os caras do final vai tendo umas... Ixi, Maria, fechou pra cá. Agora tem que avançar, não tem jeito. Não precisa necessariamente avançar imediatamente, mas é bom avançar porque, né? É, ué. Dá aquela olhada pra trás. Vocês lembram, né? Que tinha um cara aqui. Eu acho que tem um cara aqui. Eu tô louco. Eu não tô louco! Vamos, cara, vamos. A Lara Croft me dava mais sorte, hein? Vou ficar aqui de campo, ó. Não vou mais andar. Tá querendo morrer, né? Quer morrer. Olha o cogumelo do Mario aí, ó. Achei um easter egg. Nada a ver, irmão. Não é o cogumelo do Mario? Eu acho que é, hein? Tô zoando. Não sei se é. Tem um cachorro latindo aqui me desconcentrando. Que beleza. Aqui, ó. Aqui é um lugar bom pra ficar, ó. Putz, tá ali uma fortaleza. Vou tentar ir pra lá. Pra encontrar alguém, eu já desço o tiro porque eu tô... Putz da puta, gente. Ah, morri! O ratinho me matou! Ah, mano! Burriso. Mas tá bom, galera. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Baixem aí o game, galera. É totalmente gratuito. Dá pra se divertir bastante pra PC, Playstation 4, Xbox One. Beleza? E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais. E é isso aí, galera.